Eu venho em nome do SERS e de todos os professores e colaboradores agradecer a você, que nos faz sentir valorizado. Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e também aprender. Aprendemos com vocês e nos aperfeiçoamos por vocês. Ser professor é importante, porque importa-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara, que necessita de atenção. É uma manifestação de amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de compartilhar o conhecimento adquirido e se sentir honrado pela felicidade da concretização dos sonhos de cada um de vocês. Agradecemos a todos e vamos festejar juntos este Dia dos Professores.